Música Jarvis? Fale mestre, estou ouvindo. Como você está? Estou indo bem, obrigado por perguntar. Desligar luz bancada. Luz da bancada desligada, senhor. Ligar luz bancada. Luz da bancada ligada, senhor. Desligar luz do fundo. Luz de fundo desligada, senhor. Ligar luz de fundo. Luz de fundo ligada, senhor. Ligar ferro de solda. Ferro de solda ligado, senhor. Ligar cola quente. Pistola de cola quente ligada, senhor. Desligar tudo. Tudo desligado, senhor. Ligar luz bancada. Luz da bancada ligada, senhor. Ligar luz de fundo. Luz de fundo ligada, senhor. Ligar tomadas. Tomadas ligadas, senhor. É isso aí, galera. Hoje o teu cérebro vai ferver de tanta ideia que você vai ter com relação à automação do teu laboratório e da tua casa. Esse daqui, rodando atrás no meu computador, no Windows 10, é o Jarvis. Desenvolvido pelas indústrias kriptonianas. Graças a eles, estamos fazendo esse vídeo. Neste vídeo, irei te apresentar o Jarvis e mostrar um pouco da automação do laboratório que eu ainda estou desenvolvendo. Jarvis é uma aplicação para computador. É basicamente um assistente virtual que te ajuda a mexer no computador e também te permite fazer automação utilizando o Arduino como ponte para controlar a sua casa. Vou te dar alguns exemplos de como ele pode te ajudar no computador. Meus documentos. Certo. Iniciar Google Chrome. Iniciando. Iniciar pesquisa. Diga pesquisar e então um termo para pesquisa. Quer escutar uma música enquanto navega. Pesquisar. Canal Mardão Dard. Pronto. Fez a melhor pesquisa que tinha. Então vocês podem ver que o Jarvis consegue controlar o computador de uma forma muito eficaz. Quem já trabalhou com automação por controle de voz sabe que é um negócio muito complicado. Qualquer ruído pode atrapalhar a detecção do som. Até mesmo o eco gerado dentro da casa, como por exemplo. Então desenvolver um sistema que realmente te ajude em vez de atrapalhar, como um assistente virtual, por exemplo, ou na automação da sua casa, é uma tarefa bem complexa que o pessoal das indústrias criptonianas conseguiu, ao meu ver, desenvolver muito bem. Durante os testes, eu percebi que eu posso ficar conversando que raramente ele vai dar algum erro e disparar algum comando, por exemplo. Então eles capricharam muito bem na questão do comando de voz. Agora eu vou te mostrar melhor como que eu fiz a automação do meu laboratório. Então vem comigo. Basicamente, o Jarvis se comunica com o Arduino via serial, via USB. Ele está se comunicando com esse Arduino Uno, aqui no meu caso. E daí ele se comunica com esse módulo que nós utilizamos no Render, nosso robô esteira, que nós ensinamos a montar aqui no canal. Esse daqui é o módulo NRF24L01 com PA e LNA. Como o Jarvis funciona no Windows 10, e nós não temos uma versão mobile compatível, como por exemplo o Raspberry. É claro que nós já temos uma versão mobile do Windows 10 para o Raspberry, só que não vai rodar o Jarvis, né? Então é a mesma coisa. Então nós precisamos de um computador. Mas como todo mundo utiliza um computador no seu laboratório, eu acredito que fazendo desse jeito que eu fiz, somente conectando a porta no USB, um Arduino e um transmissor sem fio, você pode controlar a sua casa inteira, tendo o computador como o cérebro, o processador central. Você também pode espalhar vários microfones sem fio pela casa. Depois eu vou imprimir em 3D aqui uma caixinha bonitinha para ficar só um casezinho fechado para mim conectar no computador. Super simples. Esse transmissor transmite até aqui o nosso painel de controle do laboratório, que ainda não foi ajeitado, está só na gambiarra, galera. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu montei isso na pressa mesmo, tem até o timelapse de montando o laboratório. Se vocês quiserem, voltem nos vídeos atrás. Eu montei isso em bem rápido mesmo, assim, menos de algumas horas somente, para poder logo começar a gravar vídeo e trabalhar. Aqui eu coloquei mais um transeptor NRF24L01 e um LED para indicar se há transmissão, para me garantir. Basicamente eu tenho os relês, que fazem o controle de todo o laboratório. Temos aqui a fonte, o regulador de tensão para alimentar o Arduino com 5V. Bem simples, depois nós demos um organizado e melhoramos isso. Mas está funcionando que é uma beleza. Se você quiser automatizar outros cômodos na sua casa, como esse módulo aqui, em taxa de transmissão de 200kb por segundo, consegue um alcance de até 1km por segundo, fica fácil de alcançar qualquer cômodo da sua casa com o sinal, né? Depois é só espalhar mais transeptores como esse e controlar aí sua casa. Nesse caso aqui eu estou fazendo o controle da luz da bancada, estou fazendo o controle do ferro de solda, da pistola de cola quente e da luz de fundo. Vamos fazer alguns testes para vocês verem. Então vocês podem ver, galera, que funciona super bem. O tempo de resposta é excelente e você pode programar os comandos da forma que quiser. Então vamos dar uma olhadinha lá no software. Esse daqui é o Jarvis ProUltra, que eu baixei no link na descrição. A gente pode ver que o visual dele é bem legal, dá para mudar todos os visuais. Clicando aqui, nós temos acesso às configurações. Por exemplo, a lista de comandos, nós podemos criar um comando especial. Nós podemos... Quanto é? 3 vezes 15. 45. Nós podemos mexer nos controles de automação, podemos criar comandos ou configurar o sistema. Vamos ver uma lista de comandos aqui. Lista de comandos. Podemos ver os comandos básicos, como por exemplo, Jarvis. Estou ouvindo. E muitos outros. Aqui nós temos todos os comandos para abrir janelas internas. Vocês viram que eu inicializei o Google Chrome. Cara, dá para fazer muita coisa. Baixa e dá uma lida aqui. Olha o tanto de coisa que dá para fazer. Dá para controlar o computador, esvaziar a lixeira, aumentar a som. Os arquivos serão completamente eliminados da lixeira. Tem que parar. Devo prosseguir. Não. Muito bem. Os arquivos não foram eliminados. Viu? Então vou cuidar na hora de falar os comandos aqui. Qualquer coisa eu posso autodestruir o meu laboratório sem querer. Nós temos os controles de automação que eu criei. Ligar dos bancados, desligar dos bancados e tudo mais. Usa a bancada ligada, senhor. E muitos outros. Tem até o controle sobre o seu e-mail. Aqui em controle de automação. Comandos de automação. Nós podemos entrar aqui em comandos de Arduino. Aqui estão todos os comandos que eu criei. Basicamente ele envia o que você quiser. Aqui pode ser um caractere, uma string, uma sequência de caracteres pela serial. As respostas e o comando que ele tem que dar. Aqui você seleciona a porta. Você salva a porta para ele sempre tentar conectar essa porta. Se ele não tiver conectado a porta, ele dá uma mensagem bem legal. Como por exemplo, vou desconectar o cabo. Aí eu vou mandar fazer alguma coisa no laboratório. Ligar luz bancada. Detectei um problema de conexão na porta serial com 5. Aí, não detectou conexão. Aqui você seleciona a taxa de transmissão em bits por segundo. E pronto. Basta fazer a conexão com o senhor Arduino. Fazer um programa que reconheça esse caractere e acione. Como dito, nós vamos ver isso em vídeos posteriores sobre automação residencial com vários outros sistemas e até mesmo com o Jarvis. E se você estiver interessado em conhecer o Jarvis, o link está aqui na descrição. Também temos o canal dos desenvolvedores pessoal que nós temos que incentivar esse tipo de projeto. Na versão gratuita, o Jarvis não se comunica com o Arduino. Porém, você pode baixar a versão gratuita para poder aprender muita coisa e controlar o seu computador. E depois, adquirir. Lembrando novamente que os links estão aqui na descrição. Nós não teremos somente um vídeo sobre automação residencial e nem sobre o Jarvis. Vamos fazer diversos vídeos na qual eu vou detalhar de forma mais técnica a automação para que você possa fazer na sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo te mostrando um assistente virtual que utiliza inteligência artificial para poder automatizar a sua casa. Uma opção muito forte e muito estável para você poder estar desenvolvendo aí os seus projetos em cima. Então, se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque ele é muito importante para você receber todo o conteúdo do canal. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. E aí